Olá, pessoal! Eu sou a professora Marijane Fernandes, professora de língua portuguesa. E na nossa aula de hoje será sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem, elas fazem parte de um assunto muito importante para todas as bancas de concurso, inclusive no Enem. Então você precisa ficar bem atento. Elas são divididas em figuras de palavras, figuras de construção, figuras de pensamento e figuras sonoras. Acompanhe comigo o exemplo aí para vocês. Nós temos como figuras de palavras, e nós vamos destacar algumas, a metáfora. A metáfora é uma espécie de carro-chefe. É uma figura de linguagem que ela trabalha com uma comparação que ela é implícita. Quando eu tenho o exemplo seguinte, Adélia se via enclausurada numa teia de dúvidas. Observem que essa ideia da comparação implícita é a ideia da teia com as dúvidas da Adélia. E isso faz uma metáfora algo bem requintado, bem sofisticado. É uma comparação implícita. Acompanhado a metáfora, nós temos uma figura de linguagem que ela se chama comparação. A comparação, ela também parece com a metáfora. A diferença vai ser que para a comparação, nós vamos usar os conectivos. Um como, um tal que, um que nem, um do que. Então, acompanhando o exemplo, nós temos o seguinte. As palavras são como abelha. Quando eu digo as palavras são como abelha, este conectivo faz com que seja uma comparação. As palavras são tal qual abelha. Se fosse uma metáfora, as palavras são abelhas. A metáfora, ela é mais direta, ela é mais requintada. E há diferença entre as duas. Outra figura de linguagem também muito importante para ser analisada, nós temos aqui, acompanhando no exemplo, o seguinte. A metonímia. Quando eu tenho a metonímia, eu uso uma palavra no lugar da outra. E são vários os exemplos de metonímia. Quando eu digo, a menina leu Machado de Assis, o que que eu digo então? Não é exatamente Machado de Assis, o homem, o escritor. Leu a obra. Então, ela troca uma palavra pela outra. Tem vários exemplos de metonímia. Outro exemplo também que nós podemos citar é o seguinte. Acompanhem comigo. O aluno tem ótima cabeça. Quando eu digo, o aluno tem ótima cabeça, inclusive é bem oralidade, até porque as figuras de linguagem, elas trabalham muito com a oralidade, com o plano conotativo, com o plano figurado. Quando eu digo, o menino tem ótima cabeça, não é exatamente cabeça, é inteligência. Então, observe que eu troco ali a ideia do concreto pelo o abstrato. Isso é metonímia. E ainda, neste grupo de figuras de palavras, eu quero apresentar para vocês a sinestesia. A sinestesia é uma espécie de mistura de sensações, muito utilizada na literatura, muito utilizada na poesia. O exemplo seguinte diz. Som que tem cor, fulgor, sabor e perfume. Quando eu digo som, eu tenho aqui um dos cinco sentidos, que é a audição. Cor e fulgor, eu tenho um dos cinco sentidos, que é a visão. Sabor, o paladar. E perfume, o olfato. Então, há uma mistura de sensações. Nas próximas figuras de linguagem que nós vamos trabalhar, e como eu falei a vocês, eu selecionei algumas, nós vamos trabalhar as figuras de construção. Elas são importantíssimas. Inclusive, a elipse e a zeugma. Cai bastante, inclusive, na prova do Enem, que você deve ficar atento. Quando eu tenho uma elipse ou uma zeugma, eu tenho omissão de termos. E há uma diferença entre as duas. A elipse, ela trabalha com a omissão de um termo que ainda não apareceu na frase. A zeugma, ela também trabalha com a omissão de termos. Só que esse termo, ela já apareceu anteriormente na oração, anteriormente na frase. Então, quando eu digo o seguinte. Levo uma pena leve de não ter sido bom. Este levo. Qual é a omissão do termo? O sujeito eu. É desinencial. Então, eu tenho uma elipse. Esse eu não apareceu antes. No segundo exemplo, eu tenho o seguinte. Nem ele entende a nós, nem nós a ele. Quando eu digo nem nós a ele, faltou o verbo entender. Então, eu tenho uma zeugma. O próximo exemplo que nós vamos usar da figura de construção, é o que você vai acompanhar comigo. É o hipérbato, muito utilizado também. Observe o seguinte. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Eu tenho um trecho do hino nacional e a oração, ela está na ordem inversa. Observem que o sujeito, as margens plácidas, ele não vem no início. Então, na ordem direta seria as margens plácidas do Ipiranga, ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Quando ocorre o hipérbato, ocorre a inversão. Na próxima figura de linguagem, que nós vamos trabalhar ainda de construção, é a silépice. A silépice é uma espécie de concordância ideológica. Pode ser uma silépice de gênero, mostrando se é o masculino e feminino. Pode ser uma silépice de número, mostrando singular e plural, ou de pessoa. Se está na terceira pessoa, mas o verbo também é incluso na primeira pessoa do plural. Temos os seguintes exemplos. São Paulo é muito fria. Silépice de gênero, porque concorda com a ideia de cidade no feminino, por isso a ideia de fria. Quando eu tenho, corria gente de todos os lados e gritavam? Gente, a ideia do coletivo, concordando com o verbo corria aqui no singular, e mais tarde gritavam o verbo no plural. Silépice de número. Silépice de pessoa. Aliás, todos os sertanejos somos assim. Todos os sertanejos usa na terceira pessoa do plural e os somos na primeira pessoa do plural. A próxima figura que nós vamos usar é a figura de pensamento. E para isso, nós vamos usar a ideia da antítese e do paradoxo. Eu trabalho com ideias contrárias. Só que quando eu tenho antítese, ela não causa confusão no pensamento. A antítese é muito fácil de ser identificada. O paradoxo são várias ideias de um único pensamento. Então, quando eu digo, eu, quando olho nos olhos, sei quando a pessoa está por dentro ou está por fora. Dentro e fora, antítese. Quando eu uso um paradoxo, eu tenho o seguinte. Feliz culpa que nos valeu tão grande e redentor. Isso nos causa uma confusão. Como uma culpa, ela pode ser feliz? Ou seja, tem várias ideias de um único pensamento. É isso aí, pessoal. Essas são as figuras de linguagem. E aqui uma dica para você revisar ainda mais as figuras sonoras. Muito importante para o vestibular. Um grande abraço.